Nós estamos com o Valdeque Oliveira, o maior fã de Agnaldo Timóteo em Vitória da Conquista. E ele pretende gravar um CD brevemente. Quem sabe um DVD? Valdeque, solta o verbo, solta a voz. Vai lá! Cantando o Valdeque Oliveira do Agnaldo Timóteo, aqui na Mercado Bateria L.A. Gravando com o João Mello. Você jamais vai entender O amor que eu lhe dei Talvez estranho pra você Mas só eu sei o quanto amei No mundo triste de onde eu vim Nada disso tem valor Nele tudo se embrutece Mas o coração esquece Quando tem um grande amor Você não devia esperar Que eu fosse diferente Acabou O seu amor não foi bastante Pra querer como eu sou Você um dia vai saber Que eu te amei como ninguém Minhas lágrimas Minhas lágrimas reclamam Ela dizem no meu planto Que os brutos também amam Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou Com o amor seria fácil entender O meu jeito veio rude de querer Que pena tudo terminar Que pena tudo terminar Da maneira que acabou O seu amor não foi bastante Pra querer como eu sou Pra querer como eu sou Você um dia vai saber Que eu te amei como ninguém Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu planto Que os brutos também amam Tá bom, tchau Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu planto Que os brutos também amam Minhas lágrimas reclamam